Eu falo, acho que se fala muito, né? Ah, eu vou fazer tal pessoa feliz. Eu acho que isso não existe, sabia? O que existe é você poder contribuir para a felicidade de alguém. E de repente você olha para o lado e tem alguém fazendo isso com você. Isso é um baita privilégio, né? De qualquer pessoa, de qualquer casal. Tudo caminhou com naturalidade para vocês. A partir daí, a partir de uma escolha simples, a partir de um primeiro olhar. Escolher uma cidade para morar, para viver, para estudar. De repente você trouxe alguém para a tua vida. A partir de coisas muito simples. Tem desavisado que vai olhar para uma história assim e falar, cara, que sorte que eles tiveram. Não dá essa impressão, né? Sorte é uma palavra bem bonita, né? Falei isso para você já. Sorte é uma palavra bem bonita para dizer que você está pronto. Para reconhecer um encontro desse. Você tem que estar pronto. Sorte é uma palavra bem bonita. Sorte é uma palavra bem bonita. Sorte é uma palavra bem bonita. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Amém. Amém. Amém.